E hoje eu vou-vos mostrar mais livrinhos que me chegaram cá a casa na última semana de setembro. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo cá no canal. Eu sou a Ana do Tudo Sorrinhas e hoje venho fazer o terceiro unboxing de setembro, se não sou eu. Estes são livrinhos que me chegaram na última semana de setembro cá a casa. E eu estava muito expectante que ainda viesse mais uma encomenda que eu tinha feito, mas também não veio. Provavelmente depois em outubro, depois vos amostro tudo. Mas mesmo assim ainda tenho aqui duas caixinhas por abrir e uma delas eu sei que tem mais que um livro. Pois bem, vamos lá. Eu tenho aqui uma da Porta Editora. Este provavelmente vai ser alguma novidade. Aqui a novidade da Cara Hunter, sem saída. Este é um livrinho que eu mal soube que ele ia ser lançado. Eu já estava muito expectante. Vocês sabem que esta autora é uma das minhas preferidas. Mas eu gosto imenso do modo escrita desta autora. E como em outubro nós vamos ler livros que pertencem a séries. Este é o terceiro da série do inspetor Adam Volley. Portanto, eu também vou tentar chegar a ele. Porque eu estou muito curiosa para saber qual é o caso que aqui a polícia de Oxford tem para nos presentear. Bem, aqui de o que eu acho que já sei o que é. Tantos livrinhos. Ok. Deixa-me assim para cima. Então, isto foi uma promoção que eu apanhei. E tinha alguns livros pertencentes a séries que eu queria muito ler. E então decidi aproveitar. Nós temos aqui o segundo volume da série Rock's Bay, da Julia Quinn. Eu estou a tentar ler os Bridgerton para depois ler esta série. Então, pode ver que este livrinho estava em promoção. Ele tinha que vir cá bastante. Aqui, mais um livrinho que eu já estava a procurar há algum tempo. Porque eu acho que estas histórias também se lêem muito rápido. Os livros também são muito pequeninos. Têm pouco mais de 200 páginas. Eu já tinha ali o segundo volume desta série. E este primeiro eu não estava a conseguir encontrar em segunda mão. Nem mesmo por cá, nas nossas secções de livraria bem limitadas. Que às vezes aparecem-se umas promoções fixe. Mas eu não estava a conseguir encontrar. Então, quando eu estava em promoção lá no UQ, eu decidi que ele também tinha que vir. Aqui, mais dois livrinhos que estavam em promoção. E eu acho que nunca partilhei aqui a minha curiosidade com esta autora. Eu sei que estes são séries enormes. E vocês vão se surpreender com estes livrinhos. Mas eu também não vejo muitas pessoas. Eu já não conheço muitas pessoas que estejam a ler esta autora. Eu estou-vos a falar de Agatha Christie. Este aqui é o primeiro volume, Savoir. E este aqui é o segundo. Eu apanhei-lhes também a uma pechincha nas promoções. E eles tinham que vir cá para casa para... Eu penso que esta série, segundo eu pesquisei, já vai em 40 e tal livros. Uma coisa parecida. Mas também são histórias pequeninas. Portanto, eu vou ver se consigo colocar em algum mês para leres a rainha dos crimes, a dos policiais. Lá como intitulei aqui a nossa Agatha Christie. E bem pessoal, aqui neste unboxing temos aqui mais 5 livrinhos. Eu já tinha feito dois vídeos anteriores. E no primeiro e no segundo, no total, já tinha recebido 7 livrinhos. Temos aqui mais 5, o que dá a total de 12 livros recebidos em tempos. Eu acho que é um bom número. E são mais livrinhos que chegam cá a casa para eu tentar impactar, por assim dizer, em algum mês para os leres. Uma coisinha que eu me esqueci foi de agradecer à Porta Editora pela assistência deste exemplar. E eu espero lê-lo o mais rapidamente possível. Bem pessoal, e estes foram os livrinhos que me chegaram cá a casa. Eu vou tentar deixar os cards cá por cima dos vídeos anteriores. Para vocês verem a lista completa, por assim dizer, dos livrinhos que eu recebi no total em tempos. Para vocês verem ou reverem os vídeos. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo. Também de subscrever o canal. E também não se esqueçam de deixar nos comentários, caso já tenham lido algum destes livrinhos. Ou estejam a seguir alguma destas séries. Quanto a mim, eu fico por aqui. Mas volto em breve com mais sugestões de leitura. E obviamente que conto convosco. Até ao próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus